A Leila e o Jeremias olham para a carcaça do carro que ficou destruído. Por pouco, eles escaparam do fogo. Já a câmera, lentes, acessórios ficaram derretidos. Era um deles que vinha o sustento da família que trabalha fazendo vídeos para donos de lojas. É difícil, até agora eu não consigo entender como que isso aconteceu. Até hoje, eles não entendem o que provocou o fogo, porque o veículo tinha ido há pouco tempo para a oficina. O prejuízo passa dos 20 mil reais, acredita o Jeremias. Voltando de uma reunião, eles tinham ido se encontrar com clientes para acertar detalhes da gravação de um DVD. Faltava menos de dois quilômetros para que todos chegassem em casa. Foi quando a Leila, que estava sentada no banco do passageiro, percebeu um clarão aqui na lateral do veículo. Todos desceram e em menos de meia hora o fogo consumiu todo o carro. A única coisa que veio na minha mente foi pegar a maleta, né? Que eu lembrava só dessa maleta, que das outras coisas a gente não lembrou na hora. Aí pegou a maleta, a gente foi e pegou o extintor. Não conseguiu fazer o extintor funcionar. Ficou até lá no local lá. E lembrei de ligar para o bombeiro. Aí como já era tarde da noite, então não passou nem o carro. Ela ainda conseguiu salvar a câmera que grava DVD. Mas esse tipo de trabalho é pouco procurado. E esse equipamento não serve para fazer os vídeos para as redes sociais de comerciantes, que é o principal trabalho da família. E ainda sem o carro, para transportar as outras pessoas que trabalham junto, a situação ficou pior. Depende do equipamento, depende do carro. Porque muitas vezes os motoristas não querem carregar, você não acha ninguém para fazer favor. Ou então, você tendo o seu veículo, independente de ficar pedindo favor para ninguém, as pessoas... Nem todo mundo gosta de fazer favor para os outros, né? E para complicar mais, os irmãos dizem que tem gente querendo roubar a carcaça. E se ela sumir, dá um trabalhão para dar baixa. O carro tem R$ 1.700,00 para pagar entre multas e IPVA atrasados. Sem inquietar, o Detran não há crença. Quem tiver condições de poder ajudar, vai ser muito bem-vindo. A ajuda é nesse momento agora que nós estamos passando.